Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Somos nós do Nina Doces! Estamos aqui com o nosso novo equipamento, agora o nosso videozinho vai ficar bem centralizado, bem bonito. Vocês vão ver um vídeo do nosso novo equipamento que a Mina Bebê está testando, tá? Então, nosso novo tripé para gravações exclusivas do Nina Doces, hein? Hoje nós vamos fazer uma torta de limão, deliciosa, hein? E vocês gostam de torta? Eu adoro, tá? Vamos passar os ingredientes, são poucos, são fáceis, tá? E logo, logo, vamos passar o passo a passo, mas antes... Hum, torta de limão! Que delícia! Como será que faz? Veja lá, Nina Doces! Então, amiguinhos, esses vão ser os nossos ingredientes, tá? Aqui nós temos limão, onde nós vamos colocar a raspa e também o suco dos limões, tá bom? É um total de quatro limões. Aqui nós temos o nosso chantilly, que nós vamos bater, tá? Vamos deixar ele já separado, que nós vamos usar agora. Duas caixinhas de leite condensado, uma de creme de leite, olha só como é fácil, tá? É... Ah, e mais um ingrediente. Aqui eu tenho, tá? Um pacotinho de biscoito maisena triturado, e nós vamos colocar duas colheres de margarina derretida para fazer a nossa base da nossa torta de limão, tá bom? Já adiantei essa parte, tá? Mas é uma partezinha. Normalmente tem aquelas embalagens que vem três, é, junto. Você usa uma, tá bom? Ok? Então, vamos misturar aqui a nossa margarina, que eu já derreti ali. E vamos fazer a base, que é o fundo da nossa torta. Depois nós vamos misturar esses ingredientes. Eu vou espremer o suco dos limões, e antes, antes tirar a raspa, e depois espremer o suco dos limões, tá bom? Aí eu volto para mostrar para vocês. Pronto, agora vamos misturar, então, a nossa margarina, tá? Aqui, diluída, tá? Derretida, na verdade, né? Se você tiver o costume de comprar a garrafa de margarina já pronta, também você fica, é, a mercê dessas receitas fica muito mais fácil, tá bom, amiguinhos? Vamos apertar, misturar, tá? Apertando assim, ó, aos pouquinhos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o suco do limão. Então, detalhe, suco é só o espremido do limão. Não misturar açúcar, não misturar água, tá? É o suco azedinho mesmo, tá? Nossa, a torta vai ficar deliciosa, porque tem o leite condensado, o creme de leite, tá? Isso tudo vai agregar e vai virar uma maravilha. Tá vendo que ela fica bem compactazinha, ó? Ela tá embebendo, né? Ou a margarina embebendo o nosso pozinho da nossa farofinha, tá? Aí nós vamos colocar no fundo, tá? Da nossa forma. Vou pegar a forma para vocês. Aqui, ó, vou colocando, vou apertando com a colher ou com o copo, tá? Ou com a nossa mão mesmo, tá bom? Bem apertadinha para ficar bem compactazinha, tá? No fundo. Você pode ir dando uma levantadinha nas laterais também, se você quiser. Se tiver mais farofa disponível, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Isso. Mais farofa disponível, tá? Você pode ir fazendo nesse formato, tá bom? Isso aí, ó. Bem, apertar bem, para não ter nenhum buraquinho, tá? Nenhum vazamento aí do fundo da sua tortinha, tá? Aí nós vamos para o outro passo, que é o nosso creme de limão. E você, já se inscreveu no Nina Doces? Se inscreva lá no Nina Doces, amiguinhos. É rápido, é fácil, não paga nada, ajuda o canal. Queremos ver mais inscritos, vamos ter mais novidades, tá? Compramos uns equipamentos novos aí. Vamos fazer uma reforma aqui na nossa cozinha, para deixar tudo bem bonito, para vocês gostarem mais e mais, tá? Das nossas receitinhas, ok? Parte da base da torta pronta. Agora, eu vou tirar daqui e vou pegar o nosso creme de limão, tá? Então, aqui, eu vou montar o nosso creme de limão, perfeito. Vamos colocar o nosso leite condensado. Pode ser também o leite condensado fake, tá? Se você preferir, gostar, pode fazer também com leite condensado fake, tá bom? Esse é leite normal, tá? Leite condensado normal, tá bom? Primeira caixinha, agora a segunda caixinha. Muito bem, deliciosa. Agora, eu vou pegar o nosso suco, tá? Ó, esta é a quantidade de suco de quatro limões, tá bom? Quatro limões bem espremidos, tá? Tem o espremedor de limão, tá? Mas você pode espremer no seu espremedor de suco mesmo, tá bom? Quatro limões, tá? Vamos misturar aqui. E temos também a raspa de dois, tá bom? Vamos misturar aqui também. Por que eu deixei o creme de leite por último? Porque o creme de leite, ele tende a parecer que vai talhar, mas ele não vai talhar, tá? Vamos misturar agora o nosso creme de leite, tá bom? Olha só como é fácil. Não vai no fogo, não vai no forno. Só vai na geladeira. Olha que delícia. Tá? Depois nós vamos bater o nosso chantilly. Pra pôr por cima da nossa torta depois, tá bom? Olha só que lindo o creme tá ficando, hein? Super gostoso, hein, amiguinhos? Não se assuste, não vai estragar a sua torta. É só você continuar mexendo. Você vai sentir que vai endurecendo este creme por conta da acidez do limão, tá bom? A acidez do limão, das raspinhas. Ele vai ficar um creme consistente quando eu colocar pra gelar. Ok? Isso. Agora eu vou colocar em cima da nossa base da torta bem devagar. Depois nós vamos colocar um pouco na geladeira pra ele começar a firmar e vamos bater o nosso chantilly. Tudo bem, amiguinhos? Vamos lá, então. Olha só como já tá um creme consistente, viu? Delicioso. Eu adoro torta de limão. Você também pode fazer a variação com o limão siciliano, tá? Se você gostar, fica um sabor diferente. Vamos espalhando bem aqui pra colocar na nossa geladeira. Enquanto isso, eu vou bater no chantilly e a gente já volta pra montar a finalização. Tá bom, amiguinhos? Isso, bem espalhadinho. Isso, bem espalhadinho. Agora eu vou levar para a geladeira, ok? É isso aí, por enquanto. Chantilly batido. Olha só que delícia. Esse é o chantilly da Norcal. Leite ninho, tá? Muito gostoso, hein? Leite em pó, tá? Então, vamos colocar sobre a nossa torta, tá? Esse chantilly maravilhoso. E vamos levar pra gelar, tá? Eu costumo comer as sobremesas, abrir as tortas de um dia pro outro, né? Porque aí firma mais, firma bastante, tá? O nosso creme, perfeito. Mas se você tem pressa pra servir, você põe umas duas, três horinhas no freezer, tá? Aí, ela já vai tá no ponto de servir, tá bom? Olha bem o seu chantilly pra ficar bem bonito, tá? Você também pode fazer aquele merengue, né? Com clara. Aí vai da pessoa. Não quiser deixar a torta, só pode pensar que tá com gosto de ovo. Mas, como vai limão nesse merengue, né? E, sinceramente, vai ficar com gosto de ovo, né, gente? Aí, também é exagerar demais, tá bom? Então, vamos espalhando aqui, ó. Pra gente finalizar por enquanto. E vamos colocar na geladeira. E aí, quando a gente for fechar, tá? Tirar da nossa forma pra cortar, apresentar, se deliciar, comer, que é a melhor parte, tá? Aí, a gente mostra o resultado finalizado amanhã, tá bom? E, por enquanto, é só, tá? Deixo vocês por aqui, perfeito. Espero que vocês gostem. O detalhe da receita vai tá aí na descrição, quantidades, tá? O modo de fazer, vocês veem nos nossos vídeos sempre, tá bom? E curta aí o nosso canal. Se inscreva aí. E ajude a unir na doces aí a crescer, a melhorar, tá? Quero que vocês deixem o seu like nas nossas receitinhas, tá bom, gente? Então, por enquanto é só. Vai pra gelar agora. E tchau, tchau! Voltamos, amiguinhos. Olha só, a nossa tortinha pronta, linda. Vamos soltar ela aqui no nosso pratinho, pra que a gente possa comer, bem gostoso. Ai, que delícia. E vocês gostam de torta de limão? Olha só, que linda que ela ficou. E deve estar uma delícia, não é mesmo, amiguinhos? Então, se inscreva no canal, adicione, mande pros amiguinhos, tá? Nina Doces, deixe o seu like nas receitinhas, comentários. Se inscreva no canal, hein? Transmita pros amiguinhos, pra que quanto mais gente possa ver o canal, conheça as nossas receitinhas, hein? E por hoje é só. Tchau, tchau! E aí